Salve, salve família, beleza? Começando o vídeo aqui no canal, família, esqueça tudo, é os guris não adianta, estamos indo pra escola, né? Primeiro dia de escola aqui do ano, que foi 2023, é os guris não adianta, esqueça tudo, vamos dar esse ano no espaço, né? Senão ia ficar esse ano padrão, muita loucura dos guris, mas vamos dar ele família, vou mostrar pra vocês hoje o meu primeiro dia de aula, tá ligado? Então mano, acompanha aí o bagulho que o bagulho vai estar insano, insano eu não digo insano, é porque é aulas, matérias, mas ô, acompanha nós aí que o bagulho vai estar insanamente insano, tá ligado? Vamos dar ele pra não tomar ele, e assim que eu estiver chegando lá na escola, eu volto com vocês, tá ligado? E já segue nós lá no Instagram, pra ficar por baixo, por dentro e por fora de tudo, é os guris não adianta. Caralho, esqueça tudo então rapaziada, já chegamos aqui na escola, tá ligado? É uma coisa com os caramelos, nunca interrompado pelos caramelos, esqueça tudo, vamos dar ele pra não tomar ele, acompanha esse, mano, vlog, acho que eu nunca faço vlog aqui no canal, tá ligado? Então acompanha esse daí que está insanamente insano, é os guris não adianta, vamos dar ele pra não tomar ele, tá se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho e segue lá no Instagram, que vai estar em algum canto, que eu nunca sei, acho que é nesse ou nesse, então vamos dar ele pra não tomar ele, rumo a 10 caras no Instagram e 10 no YouTube também, marcha, é os guris e não adianta. E sejam outras atividades orientadas, peteca, raquete, futebol e altinha, vamos tentar usar esse ambiente aqui. Depois que passou desse pavilhão e daquele pavilhão ali, ó, não pode, tá? Prática da educação física, pra cá, nessa escadinha descida aqui, dessa rampa, pra cá. Tá bagunçando, foi pra lá, já tá gaseando, tá fora do ambiente de educação física. Fica bem definido isso? Sim, tá? Se a prática orientada for no ginásio, você vê que eu vou chegar e, ó, todo mundo no ginásio, vão todo mundo pra lá. Tá fora do ginásio, gaseando, tá? Até liberar, tá gaseando. Vamos tentar manter ali, que eu vi todo mundo, é, primeiro dia, todo mundo na sala, não atrapalha a aula dos professores. Porque eles não vão cobrar de vocês, eles não vão falar nada pra vocês, eles vão rir, mas depois eles vão me cobrar e vão me chamar na secretaria. Ah, que os alunos estão soltos, que os alunos estão incomodando, que os alunos não têm disciplina, que não têm controle do plástico. E daí, o que eu vou fazer? Vou trancar vocês no ambiente menor. Não vou deixar vocês ficando soltos. Eu dei a opção de três ambientes. Não vai estar assim, mas dentro da professora. Eu dei três ambientes, mas a gente pode se resumir a ginásio. Eu não quero. Família, agora estamos na aula de educação física, tá ligado? Como é que teu nome, mano? Quer aparecer lá no canal, mano? Como é que teu Instagram? Fechou. Família, mano, maior gente boa, tá ligado? Tá aí com nós, esqueça tudo de tomar uma água aqui, mas tem cinco minutos só o bagulho, é tudo recriadinho, tá ligado? Vamos dar ele falando, tá ligado? É os guris, tá ligado? Mano, não é ao contrário do banheiro? Não, eu tô masculino. É verdade? Família, esqueça tudo. Meu Deus, meu cabelo tá uma merda, mas tamo junto. Vamos dar ele falando, tomar ele aos guris, tá ligado? Que se pau, hein, mano? Marcinho! Meu piazada, chega assim na banca, filho. Meda de morro. Tem que pagar um lanche, né? Vamos ali ver o que é de merenda? Vamos ali ver o que é de merenda? Vamos ali perguntar pra tia. Ô tia, ô tia, ô tia, ô tia, ô tia, o que que é de merenda, o que que é de merenda? Com sal? Bolacha de sal. Bolacha com sal. Ah, é? Meu, que loucura. É isso, a família diretora tá aqui, vou encerrar já volta o 6. É, família alinhazcalzinho, esqueça tudo, comendo uma bolacha aí, mano. Nova, esqueça tudo, cara, como é que eu vou virar o celular agora? Ô, mano, segura aqui pra mim. Ô, caralho, é tu, filho? Ô, tamo junto, filho. Fé, eu tô mandando nesse calzinho aqui, ó, os guris não adianta. Vamos dar ele pra não tomar. Esse vídeo eu não sei se vai sair hoje, amanhã, quando. É, vamos dar ele pra não tomar. E esse ano eu não posso ficar matando aula. Ô, ano passado eu só matei aula, filho. Só, só. Eu mal vinha pra escola, quando eu vinha, eu matava aí. Mas... Fê, vamos ver como é que tá o ginásio. Ô, verdade, né, filho? O família. Mar, tá ligado? Mas eu volto com vocês. É, pesada, terminamos a aula já. Esqueça tudo, já chegamos. Já saímos da escola falando nisso, gente. Saiu meio dia, 15 hoje. Saiu muito cedo até, a gente sai. Vai sair, ó, uma, né, mano? Segunda? Segunda-feira. Então, esqueça tudo. Esse foi o vídeo de hoje, tá ligado? Meio pá, mas é os guris. Eu nunca trago vídeo assim pra vocês. Sempre trago vídeo de loucura. Esse daqui é um vídeo calmão, tá ligado? Então, esqueça tudo, família. Hoje, vídeozão insano. Esqueça tudo, é os guris. E não adianta amanhã. Já vai sair vídeo às 8 horas. Esses daqui, Sparrow, sair às 8, não sei. Aí vão andar no canal do Malho, se inscreve no canal. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreve lá no Instagram. É os guris. E não adianta. Tá!